Vitória do Inter contra o Criciúma, a gente vai analisar aqui no canal Guaíba Esporte. Antes disso, deixe a notificação, se inscreva no nosso canal, é importante aqui na Rádio Guaíba, a equipe de esportes, e para falar agora nesse momento dos 2x0 do Internacional. Bela vitória, vitória segura, sem muitos percalços, sem problemas. O Inter, claro, enfrentou uma equipe bem treinada pelo Tenkat, a gente já tinha dito isso antes do jogo, mas tem suas limitações técnicas. E aí que o Inter conseguiu se sobrepor. Um bom jogo no primeiro tempo, mas ainda com dificuldades e cedendo alguns contra-ataques perigosos do time do Tenkat. Mas aí, claro, brilha a estrela do craque do time. Uma cobrança de falta perfeita do Alan Patrick, e o Inter vai para o intervalo com uma tranquilidade. Mais tranquilo ainda, porque antes desse intervalo, vem a expulsão do Viseu. Alguns acham que foi exagerada, eu achei que foi um pouco exagerada, podia ser amarelo, mas também não foi um absurdo a expulsão do camisa 9 do Criciúma. No segundo tempo, domínio do Inter. Foi bem melhor. Até não estava conseguindo fazer o gol, mas estava dominando, controlando a bola, teve as trocas do Roger, botou o Bruno Henrique para trabalhar mais de trás, melhor do que o Thiago Maia, botou o Gabriel, que tem mais ímpeto, mais profundidade, mais drible do que o Tabata, também melhorou o Inter, e depois entrou o Wanderson e também o Ener Valencia. O Inter continuou tentando, indo melhor, agredindo, tendo paciência, o que também é importante, não ficar muito afobado para tentar o gol de qualquer jeito e ceder contra-ataque. Não cedeu, até que pela direita, o Wesley já cedendo o lado esquerdo para o Wanderson, fez uma baita jogada. Passou pelo Marcelo Hermes, passou também pelo Tobias Figueiredo, e sem ângulo chuta no ângulo do goleiro Alisson. Bela vitória do Inter, vitória de quem busca G4. Não foi maravilhoso, não foi uma grande atuação, mas em nenhum momento ameaçado e também soube com paciência passar por cima das dificuldades. Fica agora uma impressão de que o Inter sempre tem chance de conseguir as suas vitórias. Por quê? Porque tem trabalhado bem durante a semana e apresentado esse resultado no campo no dia dos Jogos.